Uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O suspeito de cometer o crime era amigo da vítima. Ele foi preso em flagrante. Segundo a polícia, os dois tiveram uma discussão sobre política e ideologia de gênero. Vamos ver agora na reportagem dele. O cara Fabiano Martinez, na tela. Matheus Coutinho Marinho, de 22 anos, foi preso nesta segunda-feira por policiais da Delegacia da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na casa dele, os agentes encontraram vestígios de sangue no quintal. As imagens mostram manchas nas paredes, na vegetação e no portão. A faca usada para atacar a adolescente de 15 anos foi apreendida no local. A arma tem várias palavras gravadas, como LGBTs, racistas, adúlteros, assassinos, entre outras. Matheus era amigo da adolescente e já teria tido um relacionamento com ela. Segundo a polícia, os dois discutiram por causa de política. Outra motivação para o crime seria porque ele não aceitava o fato da menina ser bissexual. Durante a briga que aconteceu na noite de domingo, Matheus feriu a vítima com golpes de faca, mas ela conseguiu fugir. A menina foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ela passou por uma cirurgia e segue internada em um CTI pós-operatório, em estado grave. O delegado responsável pelo caso vai pedir um exame de sanidade mental de Matheus. Eu vejo que uma tranquilidade, uma descrição em quem agrediu amigo ou amiga, com quem já namorou, já teve um relacionamento, não é comum. Exame de sanidade mental, para mim, ele é um criminoso. Porque se taxar ele como maluco, aí vai ter todos os privilégios do mundo. Criminoso tentou matar a menina que está lutando pela vida no hospital. Para falar do assunto, eu vou falar com ele, meu irmão, Fabiano Martinez. Fabiano, eu percebi na sua reportagem, que tem dado um momento ali, que é uma arma ou alguma coisa, onde ele colocou alguns dizeres. LGBTQIA+, adultero, papapá, como se aquela arma servisse para tirar a vida ou tentar corrigir alguém. Foi isso mesmo? Eu estou maluco do que eu vi. Porque isso é pior ainda. É um crime mais grave ainda. Fabiano, boa tarde para você. Boa tarde para você, Caio. Boa tarde para todo mundo em casa. Exatamente isso, Caio. Tinha várias palavras ali, né? LGBT, racistas, esquerdistas, petistas, assassinos, adúlteros, né? Que mostra que era uma arma que poderia ser usada contra qualquer pessoa que se encaixasse dentro daquelas palavras que estavam ali, da classe das palavras que estavam ali, né? Essa faca quebrou quando ela foi usada para golpear a adolescente de 15 anos, que levou a golpes até na cabeça. E por isso que essa faca quebrou. E pelo fato de ela ter quebrado, Caio, é que essa menina ainda está viva nesse momento. Eu vou conversar aqui com o delegado José Silva Mena, que é responsável pelo caso, titular aqui da delegacia da posse, que foi responsável pela prisão do Sandro, né? O Sandro foi preso no segunda-feira, né? Ele estava ali escondido numa região de mata aqui, né? Aqui em Nova Iguaçu. E foi preso quando tentou sair dali, né? O que o senhor falou antes que surpreendeu muito foi a frieza com que ele estava, né? Se encontrava depois da prisão. Ele deu informações com completa frieza sobre o crime, né? Como é que foi isso? Bom, o Sandro foi preso tão logo ele saiu do abrigo que ele deve ter passado a madrugada toda. A gente deslocou várias viaturas que ficaram no encalço dele a partir da comunicação. E pela manhã nós obtivemos informações do paradeiro dele, que ele estava sentado numa praça, em frente a uma clínica da família. E a família dele, do Sandro, não sabia onde ele estava. Mas a polícia conseguiu descobri-lo através da participação da sociedade, do trabalho de formiguinha, dos policiais ficarem cercando, vai aqui, vai ali, não dá espaço para ele conseguir fugir de vez. Essa investigação que decorreu do conhecimento até a prisão foi que impediu uma fuga efetiva do Sandro. O Sandro também, ele demonstrou uma frieza ao narrar para o policial, falou assim, o que houve? Ele narrou com a maior frieza do mundo que deu 12 facadas na vítima e que a faca quebrou nesses ataques. Assim, como fosse uma coisa banal, tranquila, né? E pelo comportamento frio demais, tranquilo demais, pelo ataque inesperado, improvável, demonstra que ele pode não sofrer de boa saúde mental. E aí a autoridade policial tem por obrigação fazer uma representação para que o juízo autorize ou não, o juiz que vai decidir, o exame de sanidade mental. Agora, se por um lado o criminoso, o suposto criminoso, for tratado como insano mental, ele tem os benefícios desse tratamento, por outro também, enquanto ele não se curar, ele não sai. Então, a verdadeira intenção do direito não é punir mais ou punir menos o insano, e sim em proteger mais a sociedade. É só isso, porque o insano não tem limite. As pessoas comuns têm limite. Então, a verdadeira finalidade do direito ao tratar o insano como insano é a proteção social. Agora, o Sandro realmente falou que teria atacado o adolescente por causa do posicionamento dela como uma pessoa bissexual? Isso. Quando o policial fala assim, o que houve? Por que você fez isso? Aí ele fala assim, não concordo com os posicionamentos dela. Foi a resposta fria dele. Se é por causa de ser bissexual, ou se ela é de esquerda ou direita, não sei. Mas foi o que ele respondeu. E a faga tem várias situações que ele diria os que eles não concordam. Então, pode ser qualquer um daqueles ali. O que é inadmissível, ele atacou a amiga com a qual já teve relacionamento. Isso foi inexplicável. Não tinha nenhum tipo de mal-estar entre eles. Eles estavam com a relação, digamos, preservada. Ela chegou, pediu para ele no banheiro da casa dele. Quando entrou, ele foi lá, pegou a faqueta com ela. E na roupa policial, que deu 12 facadas. Eu nem sei a quantidade de facadas, que eu vou depender da perícia para ver isso. Mas ele fala em 12. Ô Caio, o delegado está te ouvindo. Se você quiser, fica à vontade para fazer a pergunta a ele, tá? Doutor, não, doutor Mena, eu já agradeço o senhor. Eu acho que o senhor conseguiu explicar tudo aquilo. Até as dúvidas que quem está em casa acompanhando o SBT Rio também já tinham. Eu me lembro ontem ainda, vendo o colega Rogério Coutinho, da TV Globo, ele ainda mostrou um facão que estava encostado ali na parede da casa. Então, eu acredito também que esse cara poderia fazer coisas piores nessa residência. Obrigado, doutor Mena. Obrigado também, Fabiano Martinez. Está longe, volta correndo aqui para o emissor. Agora, doutor, é aquela situação. Uma situação que tem que averiguar, porque além da arma que ele utilizou para dar 12 facadas na menina, tinha mais um facão na casa. É, e assim, a gente acabou de falar, né? Quando a sociedade, né? Ele, não sei se você reparou nas palavras do delegado, grande delegado Mena, eu já aprendi muito com esse cara, diga-se passagem, tá, Caio? Grande amigo. É, assim, quando ele falou, ele falou assim, pô, trabalho de formiguinha, da poliçada, coisa e tal. Mas a sociedade, Caio, se a gente tiver realmente pessoas, eu repito, eu sei, muitos dão maus exemplos, mas a grande maioria é formada por pessoas de bons exemplos, pessoas boas. A gente consegue chegar nos autores, porque a polícia não trabalha sozinha. A informação é importantíssima numa investigação criminal. Com certeza, doutor Carlos Augusto. Agora, deixa eu aliviar a situação aqui.